Muita gente está reclamando da prova de flexão de braços, que não está tendo força suficiente para executar o movimento. Então eu vou mostrar alguns exercícios que você pode fazer para ir ganhando força até conseguir fazer aquela flexão perfeitinha. Primeiro exercício vai ser supino reto com halteres. Na hora de fazer força, solte o ar. Vou fazer força, expirei, inspiro, expiro. Agora com a barra, ele vai fazer um movimento mais rápido. Coloquei 7,5 kg de cada lado. Ele vai fazer 40 repetições descendo na linha dos mamilos. Repare na pegada, quando ele desce, o ângulo do braço do anti-braço tem que ser de 90 graus. Trabalhando ainda mais o abdômen, você pode erguer as pernas a 45 graus. E continuar com o mesmo movimento, descendo a barra na linha dos mamilos. Coloquei uma carga que ele vai fazer entre 3 e 4 repetições. Eu vou ajudar. É muito importante você fazer esse exercício para alguém lhe ajudando. Certo? Então fique atento na pegada, na marcação. A marcação vai depender do tamanho da sua envergadura. Então, vou pegar aqui. Aqui. E vou descer na linha dos mamilos, soltando o ar quando fizer a força. Então tirei. Agora eu vou dar um descanso. Entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho